De quase já, come on! Só no sapatinho. Caraca, pra juntar essa rapaziada hoje de ouro assim é... É, vai ser pesado. Nada é por acaso, como diz os amigos, mano. E aí, galera, o homem lá em cima faz as coisas certas, né? E é isso aí, rapaziada. Quinta-feira a gente tá aí... No barracão cultural com o show que vocês vão ver aí. Sem massagem no bife. Família X4, é o interior, tio. A formação está na ativa, na mão dos sete pinos. A magia dos toca-discos. É só chegar... O por um, quatro por quatro, formação X4. Quero ouvir o por... Tá indo muito bem, eu tô gostando aí a sequência. Então vambora, ele tá passando o tempo, mano. Ah, ele tá arrumando. Então eu tenho que descontar, então. Tranquilo, tranquilo. True School. Som pra rachar, go, go. Tá ali, sangue bom. Chega aí. Hot! Roda rolamentos. Truques ajustados. Tá certo, retirou, né? Roda. 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 Não, mas vamos fazer, vamos fazer que a gente tá aqui já. Vai ter que dar uma enxugada aí, Truque. Faz os pedaços da música, entendeu? Até as primeiras... Vamos fazer. X4. Grânios da Encontro. Acha coco do louco. Atitude não pode parar. Caralho. Quatro. Agora tirou um... E aí, forte, elefante clube. E aí, e aí? E aí, os poderes e aí, Toma Cida. E aí, X4. E tamo aí, rapaziada. Vai! Tá! Não lembra o canto? Não, 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 não. Tá redondo, é isso aí, mano. Esse é o caminho, mano. Vai então.